Olá, meu nome é Ricardo e essa é a segunda videoaula de jQuery para iniciantes. Na aula de hoje nós vamos ver então os principais seletores e as principais ações, os principais eventos que podem ser utilizados com jQuery. Na aula passada a gente viu alguma coisa aqui, então já sobre essa questão do seletor e da ação, só que a gente vai ver os principais modos de pegar um seletor e as principais ações que você pode ter com jQuery. Então vamos fazer o seguinte, de prático hoje não vai ter quase nada na nossa aula, vai ser só teoria. Mas eu vou fazer o seguinte, vou pegar e vou dar um save res aqui no meu arquivo, vou colocar aqui que esse aqui é a aula 2A, vou salvar ele e vou fazer o seguinte, vou tirar aqui essa parte aqui do nosso código, vou deixar só o red function, somente assim. E aqui nesse comentário aqui, eu vou tirar essa parte de baixo aqui, vou colocar um ponto e vírgula no final, vou tirar aqui de dentro e vou tirar aqui essa ação. Então nós vamos ver primeiramente só os seletores. Então a principal forma de você selecionar, a gente já viu os seletores, que é utilizando o nome da tag, no caso, por exemplo, p de parágrafo. Então nesse caso aqui eu estaria selecionando, seleciona todos os elementos com a tag p, neste caso aqui, opa, p. Outra forma de selecionar através de um elemento HTML, então a gente viu também ali, cifrão, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas, p.test. Então nesse caso aqui a gente seleciona todos os p com a class test. Outra forma de selecionar via seletor de HTML, então seria o que a gente viu ali da questão do ID, né? Então entre parênteses aqui, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas. Por exemplo, p, cerquilha, teste. Então aqui, seleciona todos os p com o ID, teste. Então, todos aqui eu coloquei, mas na verdade o ID só pode ter um por página, então seria seleciona o parágrafo que tem o ID, teste. Outra forma que a gente viu, então, é a questão de colocar só o ponto teste, ou então só o cerquilha, teste, também funciona. E a gente tem também a seleção por atributos. Como é que funcionaria isso? Você colocaria da seguinte maneira, ó. Por exemplo, eu quero selecionar todos os links que tenham hriff. Então eu poderia colocar aqui, entre colchetes, colocar hriff, e eu estaria selecionando, né? Seleciona todos os elementos com o atributo hriff. É uma forma. Outra forma que a gente tem seria a seguinte. Vou colocar entre colchetes de novo aqui. hriff igual a cerquilha. Então, aqueles links cegos que geralmente a gente costuma utilizar para confeccionar o layout do site, né? Então, nesse caso aqui, eu selecionaria o quê? Todos os hriff com o valor igual a cerquilha. Outra forma ainda, através dos atributos. Entre aspas duplas, entre colchetes, hriff, ponto de exclamação igual cerquilha. Aqui a cerquilha tem que estar entre aspas simples, tá? Eu esqueci desse detalhe aqui. Então, a cerquilha tem que estar entre aspas simples. Então, hriff exclamação igual cerquilha. Então, todos os hriff com o valor diferente de cerquilha. Ou ainda, uma outra forma de a gente selecionar através do atributo. Entre aspas duplas, entre colchetes, hriff. Vamos colocar aqui um cifrão igual, entre aspas simples, ponto jpg. Então, isso aqui seria todos hriff com o valor terminado em ponto jpg. Ou seja, todos os links que levam para uma imagem. Então, seria outra maneira de você selecionar via atributo. Essas aqui são as principais. A partir daqui, a gente adapta para utilizar com outras possibilidades e outras tags também. Uma outra forma de você selecionar é através do seletor de CSS. Então, por exemplo, você pode pegar o item html.css. Daí, você pode estar alterando o CSS daquele elemento. Então, esses aqui são os principais seletores, digamos assim, que a gente vai utilizar as formas de utilizar os seletores. Depois que a gente aprendeu, então, sobre os seletores, é importante vocês também saber quais são os eventos que podem ser acionados para um seletor, para um determinado seletor. Então, os principais que a gente tem aí são os seguintes. Vamos abrir aqui. Vamos colocar um cifrão, abre e fecha aqui. Vamos escrever seletor.read. Vamos escrever function aqui dentro. Então, essa aqui é uma forma. O read é executado depois que todo documento, que toda página tiver sido carregada. Outra forma que você tem aqui, então, que a gente viu no nosso exemplo, é o clique, que é quando um determinado elemento for clicado. Outro que você tem aqui é o dblClick, que é doubleClick, ou seja, dois cliques. Então, quando der dois cliques em um elemento, no seletor, ele vai executar aquela função. Outro que a gente tem aqui, que é bastante usado em formulários, é o focus. Ou seja, quando um elemento de um formulário receber o foco. E outro elemento, que também pode ser bastante usado, é o mouse over. Ou seja, quando o mouse estiver sobre ele. Então, esses aqui são os principais seletores e principais eventos que a gente tem. Temos muito mais eventos ainda disponíveis que a gente poderia estar falando aqui. Tem uma lista bem grande aí de elementos. Então, vamos ver aqui mais alguns dos principais, só para a gente não perder o ritmo. Temos também o Change, que é utilizado nos Combo Box, por exemplo, quando muda uma opção. DoubleClick nós já vimos. Temos o KeyPress, de quando uma tecla for pressionada. Para formulários, ainda temos o Submit, que é quando um formulário for submetido. Temos também para elementos que podem ser alterados os tamanhos. Então, o Resize e assim por diante. Então, tem vários eventos que podem ser usados em conjunto com o jQuery. Bom, e sempre a gente está utilizando aqui o cifrão, então, para definir o seletor, para começar a trabalhar com o jQuery. Na nossa aula 1 aqui, a gente fez a questão de ocultar aqui os parágrafos. Até eu vou copiar de volta isso aqui. Eu deletei antes, mas agora eu vou precisar. Vou copiar de volta para cá. A gente fez essa função aqui, né, para ocultar os parágrafos quando o P fosse clicado. O que acontece é que é o seguinte. Numa página, num site, num sistema, você pode ter várias funções jQuery e não só dos teus scripts. Daqui a pouco você tem vários scripts externos que também estão sendo utilizados pelo teu site. O que pode acontecer é o jQuery entrar em conflito e não funcionar as funções que você definiu. Então, para evitar os conflitos no jQuery, a gente tem a opção do jQuery no conflito. Então, a gente pode fazer, em vez de utilizar o cifrão, se caso esteja acontecendo algum conflito, a gente faz da seguinte maneira. Vamos fazer essa mesma função aqui, da maneira a evitar o conflito, e depois a gente apaga de baixo para a gente ver o resultado. Então, a gente cria uma var, por exemplo, jq, de jQuery, e a gente diz que ela é igual jQuery ponto no conflito. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Muito importante, o jQuery é case-sensitível, ou seja, uma letra maiúscula e minúscula vai diferenciar na sua função, na sua codificação. Então, é muito importante que você digite as letras maiúsculas e minúsculas conforme elas são, para que não haja nenhum erro no seu código. Agora que eu defini a minha variável jq, disse que ela é para utilizar o jQuery no conflito, eu vou fazer o seguinte, em vez de cifrão, eu vou colocar assim. Só que isso aqui eu coloquei no lugar errado. Eu tenho que colocar isso aqui na primeira linha aqui, aqui dentro do script. Pronto. Agora, no lugar do cifrão, eu coloco um jq, que é a minha variável do jQuery sem conflito. Então, aqui no lugar do cifrão, eu coloco o jq. Aqui embaixo, no lugar do cifrão, eu coloco o jq. E aqui também eu coloco o jq. Então, o jq fica no lugar do cifrão como o indicador de início do jQuery. E aqui nós temos que ter o mesmo resultado que a gente teve antes lá. Vamos fazer um teste? Então, nossa aula 2a. Nossa aula 1, vamos dar um f5 aqui. Eu clicava e ocultava os parágrafos, certo? Na aula 2 tem que acontecer a mesma coisa. Cliquei, ocultou os parágrafos. O efeito final é exatamente igual, só que aqui a gente está evitando conflito caso esteja havendo algum conflito com outros plugins ou com outras bibliotecas que você esteja utilizando. Então, essa foi a nossa aula de hoje, onde vimos sobre seletores e eventos, os principais, lógico. Até aconselho você dar uma olhada na documentação oficial do jQuery e ver se você encontra lá sobre seletores e eventos, para você ter uma lista de todos eles. E sugiro também que você faça o teste, então, do jQuery no Conflict, para você ver como é que é o funcionamento, tanto utilizando o cifrão ou utilizando uma variável. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi aprendido, deixe o seu comentário aí no nosso blog. Caso contrário, eu te aguardo na nossa próxima videoaula. Até mais! Tchau, tchau, tchau!